Vamos dar início à sessão 2 sobre a natalidade em Portugal. Eu começo por felicitar a organização desta conferência e também agradecer o convite para estar aqui não só a assistir, mas também a participar, ainda que de forma muito modesta, na moderação desta mesa. Tendo em conta que o tempo já vai com algum atraso, eu passava desde já a explicar um pouco a forma como se vai organizar esta sessão. Teremos 4 intervenções, sendo a primeira a cargo da Maria Filomena, Mendes, que é professora associada no Departamento de Sociologia da Universidade de Évora e investigadora do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, enfim, para além do muito trabalho que tem e que conhecem nesta área específica da natalidade e da fecundidade. A Maria Filomena terá mais ou menos 30 minutos para expor a sua comunicação e depois os outros intervenientes que apresentarei na altura em que forem falar terão 10 minutos. No final, teremos depois mais ou menos 30 minutos para debate relativamente a estas comunicações que aqui hoje forem apresentadas. Portanto, sem mais demora, agradeço a todos a vossa presença, mais uma vez felicito a organização e passava então a palavra à Maria Filomena. Muito bom dia a todos, muito obrigada. Em primeiro lugar, também quero agradecer o convite que me foi feito para estar nesta conferência, para poder participar nesta conferência e também felicitar os organizadores por este espaço de reflexão e de debate que tão necessário é, dadas as condições que estamos neste momento a viver em termos de natalidade e de fecundidade em Portugal. Para além da introdução que foi feita pela minha querida colega e amiga Maria João, eu estou também aqui como representante da Associação Portuguesa de Demografia e nesta qualidade demógrafa, não é? Bem, eu vou apresentar uma comunicação que tem muito a ver com a minha reflexão e a investigação que tenho vindo a desenvolver, mas que é numa perspectiva eminentemente da área da demografia. Portanto, é mais descritiva sobre aquilo que tem sido o percurso da natalidade e também da fecundidade em Portugal e vou começar, obviamente, por primeiro perceber como é que passo os slides, que pode ser por aqui. Ah, ok, pronto, obrigada. Numa característica da nossa população, que é a população portuguesa em que temos um único filho, vamos ver como é que foi a evolução nos últimos anos, mas não podemos compreender a evolução dos últimos anos sem termos compreendido aquilo que aconteceu nos anos anteriores, ou seja, nas décadas anteriores, porque a demografia é, por si, uma ciência que obriga a uma reflexão daquilo que são não só as novas tendências, mas também as velhas tendências. Ou seja, existe aqui alguma inércia demográfica que acaba por condicionar a fecundidade e a natalidade que temos hoje ser fortemente condicionada por aquilo que foi o nosso percurso demográfico no passado. Portanto, em mente desse percurso demográfico, só para ir um breve enquadramento daquilo que aconteceu na última metade do século passado e já na primeira década deste século, portanto, nós estamos até 2010, uma evolução daquilo que foi a nossa mortalidade, portanto, um declínio da mortalidade, em termos de taxas brutas, nós chegamos a ter, neste momento, valores à volta dos 10 por mil. A taxa de natalidade que, no início deste período temporal, estava com um valor muito acima da mortalidade, 25 por mil, faça 15 por mil, ela vem, neste momento, a estar abaixo, francamente abaixo, daquilo que é a nossa taxa de mortalidade, o que significa que morrem mais do que nascem em Portugal e temos um saldo natural negativo, não é? Portanto, os nossos nascimentos não compensam o número de óbitos. A par destes comportamentos, também, olhar para a taxa de nobrecialidade, que acaba por refletir também aqui um percurso distinto ao longo do tempo, com um valor elevado por volta de 74, 75 e que agora tem uma tendência de declínio. Continuando, só olhando para as questões da nobrecialidade e da divorcialidade, agora, e dos casamentos interrompidos por morte, os casamentos interrompidos por morte a azul, a taxa de nobrecialidade a laranja, portanto, o mesmo valor que tínhamos abaixo, e a taxa de divorcialidade a verde, portanto, um aumento dos divórcios, uma diminuição dos casamentos e a interrupção dos casamentos por morte já é superior, em termos percentuais, àquele de casamentos em cada ano, a partir já deste século. Centrando-nos agora na nobrecialidade e na natalidade, vemos que elas têm comportamentos similares em termos de tendência e agora vamos ter aqui uma distinção entre os que nascem dentro e fora do casamento. Vejam como os nascimentos dentro do casamento acompanham quase sempre a mesma tendência dos nascimentos totais, portanto, os nascimentos totais um rosa mais escuro, os nascimentos dentro do casamento um rosa mais claro e que começa a haver uma separação deste comportamento, claramente, a partir do início deste século. E vejam como os nados vivos fora do casamento têm um valor cada vez mais elevado e pela primeira vez eles ultrapassam, desde que temos registros, os nados vivos fora do casamento, que também eram muito elevados no início dessa segunda metade do século passado. Portanto, nada do que temos hoje seria se os comportamentos de fecundidade não tivessem sido, de fecundidade, de mortalidade e de nobrecialidade não tivessem sido os que foram anteriormente. Portanto, nós vamos tendo diferentes comportamentos em função das diferentes gerações e se olharmos agora só para aquele indicador que é o indicador de excelência na demografia relacionado com a fecundidade, é o índice sintético de fecundidade, o número de filhos que cada mulher deixa na população, se se mantiverem as condições daquele momento, nós vamos ver que no início deste período de 1950 tínhamos cerca de 3,1 filhos por mulher e que atualmente, portanto, o eixo é o eixo da esquerda, atualmente nós, atualmente não, em 2010 nós tínhamos o valor inverso, ou seja, 1,3. Acompanhada esta tendência do declínio, reparem que temos um comportamento distinto até 74,75, 75, 76 há aqui um aumento da fecundidade, mas depois claramente uma diminuição, com também algumas oscilações, mas a tendência é, sem dúvida, uma tendência de declínio. Este indicador conjuga-se com um outro, que é agora a idade média da fecundidade, ou seja, nós estamos num período em que temos uma idade média da fecundidade, a idade em que é média as mulheres têm filhos, praticamente igual àquele que tínhamos em 1950. Mas enquanto que aqui nós tínhamos 3,1 filhos por mulher, aqui temos 1,3 filhos por mulher. E mais importante do que isso é a idade em que é média temos o primeiro filho. E esta é a especificidade da nossa situação portuguesa, ou seja, nós temos uma idade média relativamente baixa, e principalmente aqui no início dos anos 70, mas a partir do início dos anos 80 esta idade vai subindo imesurável e continuamente. E atualmente o que é que encontramos? Encontramos valores em que a idade média em que se têm todos os filhos é quase igual à idade média em que se tem o primeiro filho, ou seja, nós temos apenas um único filho, não é? Mais uma vez. Claro que esta situação é uma situação difícil de sustentar em termos de demografia, todos sabem que precisamos para renovar as gerações ter 2,1 filhos, 2 porque se renova a mulher e o marido, não é? O homem e a mulher, do casal, e 1,1 para garantir que quando chegar à idade se reproduzirem nós temos pelo menos 2. Portanto, e este 1,1, 2, 3, 4 tem a ver sempre com os níveis de mortalidade. Quanto mais elevada é a mortalidade, mais precisamos deste pequeno valor a crescer o 2 para garantir que quando chegar à idade também casarem e terem filhos, temos os 2 para renovar as gerações. Portanto, reparem que desde 1982 nós deixamos de repor as gerações. Da mesma maneira, os autores o que dizem é que a partir de 1,5 nós atingimos um valor crítico a partir do qual se põe em causa até, não apenas a renovação das gerações, mas a manutenção da própria população. E, sendo um valor crítico, nós desde o ano 2000 que deixámos de estar acima deste linear crítico. Portanto, esta é a situação que nós temos neste momento e a evolução que tivemos desde o século passado. Portanto, há uma diminuição clara do número médio de filhos por mulher, há um aumento da idade média da fecundidade e há, sobretudo, um aumento da idade média ao nascimento do primeiro filho que nos destina dos outros países da Europa. Nós somos neste momento o país da Europa que tem a mais baixa fecundidade. A par deste valor tão baixo de fecundidade, temos, por exemplo, os países do oeste, do centro da Europa, mas que têm uma idade média à fecundidade ao primeiro filho muito mais baixa do que a nossa, 24, 25, 26, enquanto nós já passámos os 29. Portanto, estamos nos 29,7 de acordo com o INE, portanto, estamos muito próximos dos 30 anos. Isto significa que, se eu começo a ter um filho mais cedo, mesmo que tenha só um, eu tenho mais tempo para poder ter um segundo filho e para decidir que posso ter um segundo ou um terceiro. Se eu já começo a ter um filho a partir dos 38 ou dos 39, é mais difícil eu conseguir ter uma fecundidade mais elevada. Portanto, há 30 anos que estamos abaixo do nível de sugestão de gerações, desde 2001 que estamos abaixo do limiar crítico desta substituição. O comportamento da fecundidade por idades, este é o grupo 15-19, há bocadinho o Thomas mostrava-nos que temos a reduzir bastante a fecundidade nas idades mais jovens, mas vejam como este, tivemos aqui um fenómeno de aumento da fecundidade, quer nos 15-19, quer nos 20-24, principalmente após a Revolução do 25 de Abril. Esta situação, ela vai ter influência predominantemente nas mulheres e nos homens também, mas nas mulheres mais jovens, 15-19, 20-24. Vejam como 25-29 já não sofreu qualquer influência do mesmo período, não é? Nós temos sempre aqui um valor elevado e depois, desde o início de 70, portanto aqui, estas mulheres, 25-29, passaram pela Revolução sem qualquer tipo de perturbação. O mesmo aconteceu com os 30-34, 35-39 e 40-44 e 45-49. Situações, portanto, há este aumento da natalidade aqui e da fecundidade, temos aqui uma inversão de comportamentos entre grupos de idades, vejam como o grupo de idades 20-24, neste momento, tem um comportamento já de fecundidade inferior ao grupo de idades 30-34 e como o 35-39 se aproxima em termos de comportamento do grupo de idades 20-24. Se eu agora, portanto, voltando aqui a estes comportamentos, estes comportamentos são, de certa maneira, uma análise ao longo do tempo, em função das diferentes idades, dos diferentes grupos de idades, o comportamento que as mulheres portuguesas foram tendo ao longo, aqui neste caso, de 60 anos. Não direi dos últimos, porque já estamos em 2014, 2015, mas até 2010. Este comportamento que as mulheres têm, nós podemos analisá-lo também olhando para as curvas de secundidade. Como é que nós representamos as curvas de secundidade, para quem não é demógrafo, vamos representando a fecundidade que se vai tendo aos 15 anos, aos 16, aos 17, em função do número de filhos que se têm nestas diferentes idades e vejam como em 1950 as mulheres portuguesas tinham filhos ao longo de todo o seu período fértil. E eu vou passando agora às diferentes curvas e vamos vendo que nos anos 60, temos mais ou menos uma situação semelhante, nos anos 70 começamos a ver que as mulheres, a partir de uma determinada idade, começam a utilizar contracepção e a reduzir a sua fecundidade no interior do casamento, portanto, já depois de casadas, mas a grande diferença encontramos em 1981. Encontramos aquelas jovens que no período pós-25 de Abril tiveram os fios mais cedo, portanto, a curva começa aqui a levantar-se mais cedo, mas há uma quebra muito grande em termos do número, ou seja, é como se a curva tivesse a ser empurrada para baixo. E vejam como há uma redução clara em termos do número de fios que se tem a partir de uma determinada idade. E esta é um bocadinho a questão chave, que é, as mulheres têm um comportamento, permitam-me o termo, racional, ou seja, adequando a sua natalidade cada vez mais, porque a contracepção e a utilização da contracepção lhes permite que isso aconteça, e isso é muito importante, não é? E vão adequando àquilo que é o seu ideal de família, ou melhor, a sua fecundidade desejada. Provavelmente, as mulheres com 25, 29 anos já tinham, em 74, 75, 76, atingido essa fecundidade desejada, por isso já não tiveram mais físeis, mais novas, então, essas sofreram aquela influência de uma expectativa de uma vida melhor e de uma alteração, enfim, em termos económicos, sociais, provocados pelo 25 de abril. Vejam como agora, vejam o que aconteceu nos anos 90. Nos anos 90, nós não só continuámos a utilizar a contracepção no interior do casamento, ou seja, a partir de um determinado momento, as mulheres reduzem a sua fecundidade, como também as mais jovens, ou seja, começa-se a utilizar a contracepção antes do casamento. Quando eu falo em casamento, estou a falar, portanto, de uma situação que é, utiliza-se contracepção até se desejar ter o filho, não é? E depois de ter a dimensão ideal familiar desejada. Vejam agora o que acontece em 2001. Pela primeira vez, nós não temos uma descida tão abrupta nos níveis de fecundidade, ou seja, no número de fichos que temos, no quanto, mas continuamos a adiar. E o adiamento é muito visível aqui, com alguma recuperação já nas idades mais avançadas. Em 2010, continuamos a adiar, portanto, continuamos permanentemente a adiar, reduzimos novamente a nossa fecundidade, e temos aqui uma recuperação a partir das idades mais avançadas. Vejo, no entanto, agora, as curvas de 1981, portanto, o ano antes de passarmos passarmos a uma situação de não renovação das gerações, e a última que temos já com dados do último recenseamento de 2011, portanto, apontando para 2010. Vejam o que perdemos pelos nascimentos adiados, e vejam o que ganhámos, e vejam o que perdemos aqui mais à frente. Ou seja, até agora, até 2010, os nascimentos que foram adiados não foram recuperados. E esta é a primeira questão para debater. Porquê é que nós não estamos a recuperar estes nascimentos? Provavelmente porque ainda não parou o adiamento, ou seja, porque as mulheres que adiam não querem ter FIIs aos 20, adiam para os 24, porque não querem ter FIIs aos 24, para os 28, dos 28 para os 30, dos 30 para os 32, dos 32 para os 36, e estamos a falar de um período de tempo larguíssimo até que existe uma deadline, não é principalmente para as mulheres, existe um período a partir do qual não podemos adiar mais. Normalmente os homens não entendem este deadline com a mesma força que as mulheres, mas eles esquecem-se de um pequeno pronomar, é que na generalidade todos eles vivem, coabitam, estão casados com uma mulher que é de dois anos, três anos, mais nova do que ele, as idades são muito próximas e normalmente têm filhos com esse companheiro, com essa companheira, não é? Portanto, o deadline dos homens não é muito diferente do deadline das mulheres, mas, em termos de generalidade e de grandes comportamentos, agora, a sua percepção é ligeiramente diferente, não estamos a recuperar, continuamos a adiar, muitas vezes os nascimentos adiados passam a ser nascimentos renunciados, principalmente quando se passa do primeiro para o segundo, ou seja, a transição para o segundo filho, muitas vezes que fica adiada é consecutivamente adiada e depois ela é renunciada, ou seja, já não se tem o segundo filho. Também há os problemas da infertilidade, há os problemas da incerteza, da insegurança na relação, da emigração, há N problemas que podem todos eles ser discutidos, mas que, atenção, todos atuam no mesmo sentido, ou seja, todos atuam no sentido de deprimir a fecundidade, que é uma fecundidade que nós estamos a analisar num determinado momento do tempo. E aqui nós demógrafos, e eu trago-vos também essa questão, nós demógrafos temos sempre muito a preocupação de distinguir entre uma análise do comportamento de uma geração, a geração dos anos 60, a geração dos anos 80, a geração dos anos 70, têm comportamentos de fecundidade diferentes umas das outras, não é? Daquilo que é o comportamento num determinado momento. Os indicadores que nós temos são indicadores do momento, ou seja, do ano, não é? Neste caso, eu estou a ver o ano de 1981 e o ano de 2010. O que é que acontece? Acontece que normalmente vai havendo alterações de comportamento nas diferentes gerações, mas as gerações são um conjunto de pessoas que vão ao longo do tempo sendo submetidas aos mesmos acontecimentos, não é? Elas passam no 25 de Abril com as mesmas idades, não é? Mais ou menos. Elas acabam por sofrer ao longo da vida diferentes mudanças comportamentais, culturais, a massificação do ensino, por exemplo, não é? Todos estes processos que as pessoas vão sendo submetidas ao longo do tempo, elas vão sendo em grupo, em conjunto. E nós temos aqui também, no caso português, um adiamento em termos de geração, ou seja, o comportamento da geração é também um comportamento que promove o adiamento. Simultaneamente, o que pode acontecer é que na nossa sociedade nós vamos tendo estas gerações vão sofrendo choques, choques conjunturais, ou seja, num determinado momento do tempo nós temos uma situação em que, vejamos agora com a recessão, não é? Com a crise económica. Eu já tinha gerações que estavam a adiar, que tinham comportamentos de adiamento face à fecundidade. O que é que acontece quando chegamos à crise económica? A crise económica surge-nos em, vou saltar só este, surge-nos em, porque eu já disse mais ou menos tudo, surge-nos, vou passar agora as mesmas curvas devagarinho para irmos vendo o que acontece desde 2000 até 2013 e vejam como continuamos sempre com a mesma tendência, ou seja, adiamento, 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 adiamento. As curvas vão continuar a ser empurradas para baixo, menos filhos, e cada vez estes filhos vão surgindo mais tardiamente. Quando a Europa, como falava Thomas há pouco, quando a Europa chega ao ano de 2008 e aparentemente tem um comportamento diferente, ou seja, a fecundidade na Europa está a aumentar, Portugal continua a adiar e vejam agora a diferença entre o ano de 2000 e o ano de 2013. Mais uma vez os nascimentos adiados e mais uma vez aquilo que foi recuperado e também aqui nós não estamos a ter um efeito aqui também compensatório. Portanto, há um agravamento claro do declínio da fecundidade provocado agora pela provocado agora por um choque que tivemos num período que é a crise económica. A crise económica que trouxe desemprego, que trouxe desemprego em particular para os mais jovens. nós não esperamos que é ser que ainda neste último trimestre que temos dados do INE que é o terceiro trimestre de 2014 em que já temos uma recuperação nós temos uma taxa de desemprego de 15% mas que nos jovens entre os 15 e os 24 é de 38% e que é de 18 é superior a 18% nos de 25 aos aos 34 anos. Portanto, toda esta situação que se arrasta com a crise económica cortes salariais desemprego perda de algumas condições alguns subsídios alguns benefícios enfim toda a situação que se viveu a partir de 2008 mas que em Portugal se agudiza em 2010 e quando se sente a crise é quando entra a troika não é? Portanto, a partir de 2011 todos estes efeitos se repercutem nos nascimentos vejam como nós temos o ano 2000 com 120 mil nascimentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8 9 10 e agora a partir de 2010 11 12 13 não é? Portanto, não esquecer o que é que tem estado a acontecer nós estamos a diminuir portanto, há aqui uma agudização clara deste declínio e não estamos a conseguir recuperar e feito tempo estas são várias medidas que temos aqui vendo agora a outra face da moeda várias medidas que trazemos também para analisar o efeito do tempo existem várias metodologias que no fundo é qual era o número de fios que as mulheres teriam se não tivéssemos este efeito de adiamento ou seja se não estivéssemos a adiar e partindo do princípio que estes nascimentos que estamos a adiar vão ser recuperados mais tarde não estão a ser recuperados até 2013 como eu comprovei por os lados anteriores mas vão ser recuperados quando as mulheres estiverem quando as mulheres forem ter 35, 36, 37, 38, 39 se entretanto elas não saírem do país porque a imigração agora provoca-nos um outro choque violentíssimo que é quem está na idade de casar e ter filhos está a sair e não nos podemos esquecer que nos últimos anos nós perdemos uma média desde que começou a crise desde que se instalou a crise melhor dizendo desde 2011 perdemos uma média superior valor a 100 mil pessoas por ano 100 mil pessoas que se refletem onde? nos mais jovens não é? que são os que saem que são os que saem a idade de ter filhos e de casar e que este reflexo é inevitável na fecundidade perdemos imigrantes que correspondiam a um valor até antes da crise superior a 10% era cerca de 12% e neste momento temos menos imigrantes e os nossos imigrantes também sofrem com a crise também têm menos filhos não é? e os imigrantes que estão a sair são aqueles que por um lado ou vão ter os filhos lá fora porque emigram o homem e a mulher ou se emigra só um deles a insegurança e a incerteza gerada por esta situação faz com que também o que fica cá principalmente se for mulher não concretize os seus ideais de fecundidade não é? portanto vamos esperar por um tempo por tempos melhores vejam como de acordo com os diferentes indicadores aquilo que eu gostaria que olhassem era que temos um efeito negativo aqui um efeito claramente aqui por volta de 74 em que há uma antecipação dos nascimentos portanto não há adiamento e então o valor que nós temos de fecundidade é superior porque as mulheres começaram a ter filhos mais cedo mas reparem-se elas estão a ter filhos mais cedo neste período elas ao atingirem a sua fecundidade de jada não voltam a ter filhos depois mais tarde portanto há aqui depois o efeito do adiamento que faz com que este valor que nós temos aqui este roxo não sei se aí se consegue ver portanto é o nosso índice sintético de fecundidade o total fertility rate o índice sintético de fecundidade que temos portanto os valores a partir de 2011 abaixarem de acordo com as metodologias portanto tivemos um paper inicial em 1998 que recuperam o outro dos anos 60 que é o Bongart e Finem também temos a metodologia de sobótica temos ajustado em termos de todos os nascimentos por ordem de nascimento mas o que eu quero que vejam é que a nossa fecundidade se não fosse o adiamento ela estava com valores sempre superiores sempre superiores àquilo que é a fecundidade atual não é? só aqui é que há uma inversão em que temos uma fecundidade de um momento diferente portanto significa o que? significa que nós estamos com valores de fecundidade próximos de 2 estamos com 1.7 em 2013 esta é a segunda questão para refletirmos então se não houvesse adiamento de acordo com esta metodologia com as diferentes metodologias todas elas estão a ver que as curvas são muito semelhantes nós estaríamos não com 1.2 mas com 1.7 agora então a questão põe-se há esperança ou seja nós o que precisamos é de tentar que este desfazamento entre a fecundidade que temos no momento e a fecundidade que as gerações pretendem vir a ter se venha a concretizar agora quanto mais cedo melhor é certo mas que se venha a concretizar então há um espaço para medidas de política há um espaço para medidas de política para quê? para poder capacitar os casais que efetivamente querem ter filhos a conseguirem concretizar a sua fecundidade deixo-vos um dado para refletirem sobre esta questão de acordo com o inquérito à fecundidade que foi feito em 2013 as mulheres portuguesas têm 1.0 filhos os portugueses os residentes em Portugal têm 1.0 filhos 1.03 filhos desejariam ter em condições ideais 2.3 mas nós sabemos todos que ninguém vive em circunstâncias ideais não é? então quando se pergunta aos portugueses entre os filhos que têm que é a sua fecundidade realizada e os filhos que desejariam ter quanto é que acham que vão ter mesmo? ou seja qual é a vossa intenção? e somando o número de filhos que têm com o filho que ainda tenciona ter dá 1.78 ou seja em 2013 se se concretizassem as intenções de fecundidade dos portugueses nós íamos ter 1.78 filhos por mulher que não está longe de 1.71 que dizem que afinal temos se não tivéssemos o efeito do adiamento portanto o adiamento para a compreensão dos dados e dos indicadores de fecundidade é fundamental e é fundamental perceber o adiamento não só do ponto de vista da geração como do ponto de vista do momento e nós não podemos nem olhar para os dados que temos em termos de natalidade número de nascimentos não é? aquela queda abrupta nos últimos anos e em termos de fecundidade o número de filhos que as mulheres deixam na população sem termos em atenção que o efeito do tempo o efeito do adiamento distorce completamente tudo aquilo que possamos analisar portanto afinal qual é a nossa fecundidade? e afinal o que é que nos mostram os dados mais recentes? o que é que nos mostram os dados de 2014? mostra-nos que assim que tivemos um alívio em termos da recessão assim que tivemos pelo menos o vislumbre que poderá haver uma política governamental de apoio às famílias e que se passa a ter de certa forma aqui um ambiente mais propício a ter filhos a partir do momento em que há um alívio no aumento das taxas de desemprego a partir do momento em que há um alívio nos cortes salariais sempre com nove meses de lei não é? porque estamos sempre a falar nisso as mulheres que estão a adiar e as que adiaram mais e as que estão a aproximar mais do seu deadline e que estão a ver que já não conseguem já não têm capacidade para concretizar a sua intenção elas começam novamente a ter filhos e por menos um por menos um os dados de 2014 os dados de 2014 mostram-nos que nós perdemos mil nascimentos entre o primeiro semestre de 2014 e o semestre homólogo de 2013 e toda a gente dizia vamos ter outra vez um ano em que agora vamos baixar primeiro baixámos dos 120 110 100 90 80 agora vamos baixar 80 mas o que é que aconteceu aconteceu que a partir de setembro a partir de agosto a partir de agosto nós passamos a ter um aumento do número de nascimentos que não só permitiu compensar os mil que tínhamos perdido no primeiro semestre como temos mais pelo menos mil nascimentos outra vez de acordo com os dados do diagnóstico diagnóstico precoce o chamado teste do pezinho o teste do pezinho é muito fidedigno porque felizmente felizmente quase todos os bebês ou a grande maioria dos bebês ou quase 100% dos bebês acaba por fazer este teste diagnóstico precoce e aquilo que nos diz é que apesar dos últimos dados de dezembro não terem ainda chegado nós já temos mais nascimentos do que tivemos portanto mais bebês que fizeram o teste do que tivemos no ano de 2013 o que é que está a acontecer estamos a começar a recuperar estamos a parar o adiamento é pontual mas reparem eu em setembro fiz uma conferência sobre este tema no hospital de Braga o hospital de Braga que me disse estamos muito contentes porque nos últimos dois meses nasceram mais de 300 bebês e eu pensei bom esta situação pode não ser igual em Évora nasceram mais de 200 bebês então alguma coisa se passa e realmente os dados do texto do Pézinho e depois do INE vêm-nos confirmar que efetivamente nós tivemos no segundo semestre de 2014 uma alteração ao nosso comportamento de natalidade que pode ser meramente pontual ou pode indiciar que podemos estar novamente a tentar ter um ligeiro aumento da nossa natalidade não podemos esquecer uma coisa cada vez mais casais dizem que não querem ter mais do que zero filhos ou seja não querem ter filhos de todo não querem ter filhos e aí não me parece que haja grandes medidas de política que possam intervir também há cada vez mais casais que dizem que só querem ter um e há os que dizem que desejam ter dois mas entre o um e o dois há a questão da concretização se eu agora representar o efeito de tempo ou seja aquele efeito aquela variação entre a fecundidade que temos medida atualmente com os nascimentos de agora e a fecundidade que teríamos se não tivesse havido adiamento vejam as diferenças e vejam como em 2001 2002 2003 o efeito do adiamento é muito grande em termos do impacto que tem nos indicadores de fecundidade que nós todos estamos a analisar e com base nos quais estamos a discursar e a elaborar e a refletir vejam como este este comportamento aqui é distinto e que parecia que 2006 para 2007 para 2008 o efeito do adiamento estava a diminuir ou seja havia uma retração no adiamento estávamos a diminuir deste efeito e vejam o que acontece desde 2010 portanto 2008 2009 2010 2011 e só aqui 2012 para 2013 é que temos uma pequena diminuição portanto este efeito é a chave relativamente à análise que nós temos que fazer em termos daquilo que será a nossa fecundidade e será a nossa capacidade de intervenção porque se por um lado era importante conseguirmos antecipar do meu ponto de vista ainda é mais importante conseguirmos que as famílias que os casais que os indivíduos que pretendem ter mais filhos que pretendem passar do zero para o um fazer a sua primeira transição para a parentalidade e passarem do um para o dois seja efetivamente se se consiga concretizar e é aí que nós temos um campo de intervenção muito importante de acordo com os dados da IUM eu trouxe-vos aqui também a representação das taxas de fecundidade das gerações é óbvio que já temos gerações como as de 1944 em que nós temos todo o percurso da geração e temos as gerações mais jovens de 1999 nascidas em 1999 que ainda não temos a geração completa mas mais uma vez reparem o mesmo fenómeno ou seja diminuição do número de nascimentos também na geração e adiamento também na geração portanto, todos estes efeitos acabam por ser cumulativos não é? agora é importante tentarmos perceber também a diferença este slide é muito denso deixem-me só fazer um parênteses este trabalho que eu trago hoje aqui é um trabalho meu mas não é só meu é também do grupo de demografia da Universidade Éfora da Lídia Tomei que está aqui da André Maciel que também está aqui da Rita Freitas que não está mas está está connosco certamente também portanto, é um trabalho conjunto uma equipa que tem estudado e refletido estas questões e quando nós perguntamos e então em Portugal Thomas trouxe-nos esta informação de Portugal com os outros países eu trago-vos esta última nota para reflexão haveria muito mais a dizer mas esta é a minha terceira nota para reflexão que é no fundo como é que nos comportamos como é que nós portugueses nos comportamos em termos daquilo que é a nossa fecundidade realizada e a nossa fecundidade final esperada sendo que a final esperada é eu volto a repetir a fecundidade que temos hoje somando a fecundidade que é a nossa intenção ou seja que eu tenciono vir a ter e vejam como os portugueses têm neste momento 33% não têm fijo e estamos a falar do grupo de idades fértil entre os 20 e os 49 anos e este é um valor muito elevado mas que se olharmos aqui para o contexto europeu ele está mais ou menos dentro daquilo que podem ser valores mas é um valor bastante elevado principalmente em termos culturais para Portugal não é? há 33% de pessoas que não têm fijo e há 28% que têm há 27 com 2 e há 12% com 3 ou mais mas olhando agora aqui para a fecundidade final esperada dos 33% que não têm nenhum filho só 7% é que se querem manter sem filhos até ao fim da sua vida reprodutiva digamos assim portanto há aqui uma intenção enorme não é? há aqui uma intenção enorme só 7% é que vão ficar sem filhos em termos de intenção então há aqui uma margem de intervenção em termos de capacitar estas famílias e estes indivíduos para que possam concretizar as suas intenções de fecundidade a emigração não ajuda o desemprego não ajuda a precariedade não ajuda a incerteza não ajuda a insegurança não ajuda as rendas de casos elevadas não ajudam uma má percepção do sistema de saúde não ajuda porque é a saúde não só reprodutiva não é também as condições em que eu vou ter o meu bebê mas é depois as condições de saúde que eu posso garantir ao meu filho ou aos meus filhos vejam como assustadoramente dos 28% que tem um filho nós vamos manter o nível de 27% e vejam como este valor é um valor extraordinariamente elevado no contexto da União Europeia a 27% apenas somos ultrapassados pela Roménia depois os dois aumenta significativamente em termos de intenção e também aumenta ligeiramente os os três os três filhos não é? portanto nós somos neste momento um país de filhos únicos se nada for feito nós continuamos a ser um país de filhos únicos não é? não sei se me dá mais tempo um minuto ou dois um minuto ou dois é difícil mas a ideia eu acho que as ideias para reflexão são aquelas que eu gostaria com que ficassem esta é uma análise que fizemos no âmbito do projeto do planeamento relativamente à decisão permanente de se manter sem filhos já vimos que a maioria das pessoas quer ter pelo menos um não é? mas vou passar já para os resultados muito rapidamente quanto mais tempo passa depois dos 29 anos por cada ano a mais as possibilidades de se manter sem filhos aumentam 24% eu acho que estes valores são realmente quase assustadores ou seja as implicações do adiamento e da maior recuperação do adiamento são devastadoras em termos depois não só da natalidade que é o número de nascimentos que vamos ter mas depois também da fecundidade que vamos ter nas diferentes gerações no conjunto os portugueses os espanhóis e os italianos têm o triplo das possibilidades de se manterem sem filhos relativamente aos gregos isto num contexto dos países da Europa do Sul que não são todos iguais e muitas vezes tomamos os países da Europa do Sul e os países em crise e em recessão cometendo comportamentos iguais e não são os que vivem em grandes cidades também têm mais possibilidades de manter sem filhos quase duas vezes e meia mais possibilidades os que têm o ensino secundário também têm mais possibilidades de se manter sem filhos os solteiros têm mais possibilidades duas vezes mais possibilidades de manter sem filhos os que têm ideais mais baixos também têm duas vezes mais possibilidades de se manter sem filhos isto mostra que o facto de eu ter um ideal de família mais numerosa ou mais reduzida é fundamental para as minhas decisões de secundidade tal como é reparem o viver em grandes cidades o ter até o ensino secundário o viver sozinho não ter um companheiro não ser casado ou coabitar e a questão do número ideal de filhos da mesma maneira para passar de um ou dois porque o duplo adiamento é passar do zero a um e do um para o dois nós voltamos a ter mais ou menos o mesmo efeito ou seja agora do um para o dois a situação ainda se agrava mais porque cada ano que passa aumenta em 33% as probabilidades de eu não ter o segundo filho os que têm até o ensino básico têm mais possibilidades de não transitar para o segundo isto significa o quê? que a nossa esperança está nas mulheres e nos homens com o ensino superior claramente que adiaram e que agora têm muito mais interesse e vontade em recuperar e ideais também eles próprios mais elevados os que não têm emprego têm mais possibilidades de não transitar os que têm um número baixo em termos de ideal de filhos também têm duas vezes mais possibilidades e também agora a questão da saúde e a questão da habitação são para os portugueses e são para o sul da Europa em termos gerais porque não houve distinção entre os países são fundamentais para as suas decisões entre elas as decisões de fecundidade o custo da habitação o facto de querer sair de casa dos pais ter a sua independência iniciar uma relação conjugal e ter filhos nessa relação conjugal e conseguir ter acesso à habitação pode fazer com que as possibilidades de não transitar para o segundo filho aumentem quatro vezes mais uma avaliação do sistema de saúde também tem um impacto fortíssimo e agora por fim a questão da crise uma avaliação da situação económica ou seja não da sua própria mas do seu país tem uma influência extraordinária quase cinco vezes mais ou seja aqueles que acham que a situação económica do seu país tem possibilidades de melhorar e tem expectativa no futuro tem muito mais possibilidades de ter o segundo filho do que aqueles que acham que as condições económicas gerais do país se vão agravar e são más condições portanto temos aqui muita responsabilidade em termos também governamentais em termos de gestão de políticas públicas e em termos de futuro do nosso país naquilo que poderá ser a evolução próxima da fecundidade em Portugal não esquecer que as pessoas querem ter pelo menos um filho mas que ao terem um filho podem não ter o que desejam mas sentem-se felizes e nós precisamos que passem pelo menos para o segundo filho não é? porque no fundo isso corresponderia ao seu desejo também se me permite meio segundo há uma questão que não podemos esquecer e que teve a ver também um pouco com o que disse a professora no Números da Almeida que não podemos ver esta questão só pelos números muito menos pelos números tal como eles aparecem em toda a sua crueza mas temos que perceber e eu tentei trazer-vos isso aqui hoje um bocadinho como é que nós os podemos e os devemos interpretar porque os efeitos conjuntos são muitos e temos que tentar separar umas coisas das outras mas o que é um facto é que nós temos uma conquista é que este clínio de natalidade responde a uma aspiração de homens e mulheres que é ter os filhos que querem ou que acham que devem quando acham que devem ter e não nos podemos esquecer que todo este percurso que tivemos nos últimos anos do século passado e atualmente é um percurso que garantiu que isso pudesse acontecer e essa é uma conquista que nós não podemos desmerecer nunca quando analisamos estes dados e o nosso a nossa situação atual e o nosso futuro conjunto muito obrigada para a atenção muito obrigada Filomena penso que há aqui um conjunto de questões que a Filomena levantou que serão extremamente interessantes podermos depois debatê-las e conversar um pouco melhor na parte final do debate sendo assim passava desde já a palavra a Isabel Tiago de Oliveira que é professor auxiliar do departamento de métodos de pesquisa social no ISCTE é investigadora no CIEJ é também membro da direção da Associação Portuguesa de Demografia e tem trabalhado também nestas áreas da fecundidade de contracepção e naturalmente na área da demografia Está ligado? Está Ok Bom dia em primeiro lugar queria agradecer o convite para estar aqui presente e dizer que tenho muito gosto em estar aqui e que desejo que todos os trabalhos corram muito bem ao longo destes dois dias e também gostava de dizer que tenho um particular gosto em estar neste painel em que temos muita coisa sobre demografia e muita gente a trabalhar com o lado demográfico de toda esta questão O trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que tenta analisar a importância relativa deixem-me só ver desculpem lá é aqui aqui exato ok a importância relativa de cada uma das ordens dos nascimentos nos níveis atuais de fecundidade em Portugal isto é tentar perceber se a baixa fecundidade portuguesa hoje em dia está relacionada com o facto de haver muitas mulheres sem filhos ou pelo contrário com por haver muitas mulheres que não conseguem passar do primeiro para o segundo filho ou do segundo para o terceiro filho e assim sucessivamente ou está de uma forma mais democrática relacionadas com baixos níveis de fecundidade em todas as ordens de nascimento e portanto ia tentar perceber duas coisas aqui uma tem a ver com uma análise cronológica que é tentar perceber como é que cada uma destas ordens de nascimento vai influir no declínio da fecundidade portuguesa e outra é uma análise mais transversal comparativa com outros países em que se tenta perceber como é que estas ordens de nascimento nos posicionam relativamente aos outros países e ambas as duas análises assim não se costuma falar mas enfim as duas análises vão apontar para um fator que é um fator importante que já foi aqui falado e que eu penso que voltará a ser falado aqui também pela Vanessa provavelmente todos os dados que eu vou aqui trabalhar são dados que eu retirei e que foram calculados pela Human Fertility Database está aqui a indicação do site são dados disponíveis para o público qualquer pessoa pode ir lá recolher e trabalhar começo só por mostrar um gráfico já que apareceu de outras formas mas é mais ou menos a mesma coisa em que podemos ver a evolução da fecundidade portuguesa no índice sintético de fecundidade pediram para pôr os slides em inglês para poder ser acompanhado pelas pessoas que não falam português vemos aqui portanto o índice sintético de fecundidade que em inglês é Total Fertility Rate a partir dos anos 80 vemos que no início dos anos 80 ainda estávamos acima do limite de substituição de gerações que há um declínio bastante rápido que se apanha aqui e que já vinha de antes mas que a partir dos anos 90 estamos de uma forma razoavelmente estável desculpa eu esqueci de dizer uma coisa Portugal é esta linha mais saliente à azul e portanto quando estava a falar disto estava a falar de Portugal agora vemos que depois nos anos 90 basicamente temos oscilações mas andamos com uns níveis aqui à volta do 1.5 um bocado mais um bocadinho menos mas depois vemos que nestes últimos anos a partir dos anos 2000 há uma clara tendência para o declínio e que no último ano é mesmo o país com valores mais baixos vemos também aquilo que também já foi mostrado que nós temos claramente aqui dois grupos na Europa o grupo dos países do norte e o grupo dos países da Europa Ocidental habituais e depois aqui os grupos dos países de leste e dos países do sul da Europa e claramente há aqui uma dicotomia que é bem clara a partir do início do século XXI reparem também que no início do século XXI dentro do grupo dos maus entre aspas Portugal era dos melhorzinhos eu não sei se eu consigo chegar aqui mas reparem que dentro deste grupo com baixas fecundidades Portugal não era o melhorzinho pronto não estava bem mas era o melhorzinho o que à partida poderia ser positivo se não fosse o declínio depois e daí que é se calhar importante olharmos para pensar o que é que se passa depois dos anos 2000 para tentarmos entender o que é que aqui nos fez piorar muito a nossa situação bom normalmente o indicador utilizado é o índice sintético de fecundidade que em inglês como eu disse é o total fertility rate eu aqui não falei dos efeitos de tempo que já estão bastante estudados e que a Filomena também já esteve a falar utilizei um outro indicador que é muito menos utilizado porque é muito mais difícil de ser calculado exige muito mais dados mas que é um indicador muito mais fino não tem uma tradução direta para português habitual estandardizada em inglês chama-se parity and age total fertility rate qual é a diferença entre um e outro enquanto que o índice sintético de fecundidade pega nas taxas de fecundidade que são observadas num dado momento do tempo e as trata como se fossem vividas por uma geração que vivesse segundo aquele modelo do tempo o que não é nenhuma geração real mas permite perceber conjunturalmente como é que estão as questões este indicador o parity and age total fertility rate vai pegar nestas taxas ou melhor nestas probabilidades mas já são probabilidades que não dependem só da idade vão depender também do número de filhos que a mulher já tem e então antes se pegávamos numa taxa se no índice sintético de fecundidade se iria trabalhar com a taxa das mulheres que têm 30 anos por hipótese aqui nós vamos trabalhar com as taxas das mulheres que têm 30 anos mas zero filhos das mulheres que têm 30 anos e têm um filho e tiveram portanto um segundo filho com a taxa das que têm dois filhos e tiveram um terceiro filho etc é portanto um indicador muito mais fino e muito mais capaz de detectar variações para além disso vai nos permitir fazer aqui uma análise que eu já vou passar à frente e depois já explico se olharmos para estes dois indicadores nós vemos que este parity and age total fertility rate tal como os indicadores que levavam em conta o efeito de tempo mostram que a fecundidade é mais elevada e isso é um fator importante não é muito mais elevada é aquele que está a vermelho e não a azul mas vê-se que há de facto é um bocadinho mais elevada agora queria mostrar uma coisa diferente que são vou começar pelo primeiro portanto tenho aqui um gráfico que me representa a proporção de mulheres que têm pelo menos um filho novamente estamos segundo esta lógica das tábuas de fecundidade de momento isto para quem não é demógrafo quer dizer que estamos a trabalhar com os valores observados num dado ano a projetá-los numa geração que os viveria desde os 15 até aos 50 anos e temos ali portanto várias datas em que foram feitas estas observações o que é que nós podemos ver para estas mulheres em relação à proporção de mulheres que têm pelo menos um filho e portanto é o contrário das mulheres sem filhos representa ao contrário disso vemos que em primeiro lugar aquilo que nós vemos é que todas estas curvas o mesmo nível ia me levantar mas é mais fácil assim se olharmos aqui para este nível que corresponde aos 50% antes em 1981 ela era atingida para aí aqui aos 22 anos depois para aí aos 25 depois aos 30 e sucessivamente portanto o que isto mostra este deslocamento das curvas o que mostra é o efeito o adiamento de que a Filomena teve a falar de que o Sabato teve a falar etc mas por outro lado se olharmos para aquilo que nos interessa mais em termos depois de então qual será a fecundidade final expectável entre aspas deixe-me um rato desapareceu-me nós vemos que entre aos 50 anos portanto aqui olharíamos para os 50 anos a proporção de mulheres que teria pelo menos um filho portanto que era mãe é bem mais elevada bem mais elevada não mas um bocadinho mais elevada do que acontece depois em todos os anos seguintes 1991 2001 11 e o último ano que está disponível que é o ano de 12 o que isto significa é que nos anos 80 de facto temos uma contribuição da da diminuição das mulheres sem filho desculpem do aumento das mulheres sem filhos para a diminuição da fecundidade ou seja a fecundidade melhor dizendo a diminuição da fecundidade nos anos 80 teve uma contribuição do aumento de mulheres sem filhos no entanto aquilo que eu queria centrar mais a análise que é a partir de 1990 dos anos 90 até à data não é o número de mulheres que vai ficar sem filhos que está a fazer declinar a fecundidade porque embora elas os tenham cada vez mais tarde parecem recuperar ou pelo menos estes indicadores de período assim o parecem demonstrar o problema parece estar aqui o problema parece estar aqui quando olhamos o gráfico é muito semelhante mas reparem que ao invés de terminar aqui no 100% passa a terminar nos 80% portanto a escala vai mudando é só para se conseguir ver bem o problema está aqui na proporção de mulheres que têm pelo menos dois filhos aqui nós vemos que de facto não só houve nos anos 80 uma grande diminuição como desde 1991 que é a linha à cor de laranja até 2012 esta diminuição continua portanto para além do adiamento que não se manifesta só no primeiro filho também se manifesta no segundo como é evidente dificilmente poderia ser ao contrário aqui há uma redução e esta redução vai ser crucial para já porque os segundos filhos há mais primeiros filhos do que segundos filhos há mais segundos filhos do que terceiros filhos e assim sucessivamente e portanto ao haver aqui esta diminuição nos segundos filhos ela vai ter repercussões depois para os terceiros para os quartos etc vai ser ali o primeiro foco de estrangulamento que não estava a acontecer antes depois se olharmos para a proporção de mulheres que têm pelo menos três filhos nós vemos que há uma grande redução também nos anos 80 ainda maior reparem novamente que a proporção a escala aqui muda novamente só chega aos 30% mas é para se conseguirem ver as coisas aqui há uma grande diminuição e depois esta diminuição continua embora de uma forma bastante mais branda para além disso continua-se a notar o adiamento com a deslocação das curvas mas isso é muito conhecido se olharmos desculpem eu em termos de gráficos só pus aqui os gráficos para não alongar a apresentação até aos três mas isto pode ser decomposto em mais ordens de nascimento e a Human Fertility Database mostra isto até ao número 5 portanto aos filhos aos quintos filhos se tem aqui os valores mas antes de olharmos para os valores podemos ver que obviamente os valores são mais elevados aqui nos primeiros filhos depois menos nos segundos terceiros e sucessivamente como é de esperar mas se quisermos olhar para as variações o que é que nós podemos ver olhando para isto que está não está muito bem mas está assim mais ou menos sublinhada verde nós podemos ver que nos anos 80 houve uma diminuição em todas as ordens do nascimento ela é mais forte de facto aqui nos segundos nascimentos e também é forte nos terceiros nascimentos mas aconteceu em todas as ordens de nascimento como já se tinha visto se olharmos de 90 para cá os primeiros nascimentos portanto a passagem a ser mãe praticamente não tem este rato foge um bocadinho mas pronto estou a falar aqui da primeira coluna dos zeros está aqui praticamente não tem efeitos em compensação os segundos nascimentos é onde está a grande diminuição também está um bocadinho aqui nos terceiros nascimentos mas está mais nos segundos nascimentos os outros têm uma contribuição também muito pequenininha daí pensarmos nos primeiros segundos e terceiros é o mais importante se pensarmos quanto é que cada uma destas ordens de nascimento contribuiu para o declínio total isto é no fundo se eu pegar em cada uma destas partes e dividir pelo declínio total que aqui está da fecundidade e multiplicar por 100 para terem percentagem o que é que nós vemos de 80 para 91 nós temos 10% de diminuição devida a um aumento das mulheres sem filhos mas o fundamental está nos segundos e terceiros filhos 32% e 27% olhando para os anos 90 que nos interessam mais porque é quando já começamos a ter a fecundidade abaixo do nível de substituição de gerações de uma forma estruturalmente à volta do 1.5 mais para cima mais para baixo portanto desde os anos 90 nós vemos que mais de 50% da diminuição decorre da diminuição da passagem ao segundo filho e cerca de 35 ao terceiro filho se olharmos para aquela fase que é quando Portugal deixa de ser eu não vou voltar à procura do gráfico para não perder tempo mas quando Portugal deixa de ser o melhor dos piores entre aspas que é sobretudo nos anos 2000 então nós vemos que 70% da diminuição da fecundidade está localizada no segundo filho e na passagem ao segundo filho não só isso como se nós olharmos para esta coluna nós podemos ver claramente que esta coluna tem uma tendência crescente portanto esta tendência é muito forte nos últimos anos em resultado de uma tendência crescente e queria reforçar a ideia que de facto a questão das mulheres sem filhos em Portugal parece não ter de momento ainda um reflexo importante se olharmos de uma forma global sem estar tão particularizado por décadas olhando para o período desde 1991 até 2012 nós vemos que de facto o aumento das mulheres sem filhos tem uma contribuição mínima de 2% o problema da passagem para o segundo filho explica 60% da diminuição 24% a diminuição é explicada pelos terceiros filhos e depois as outras categorias são mais ou menos importantes mas residuais comparativamente uma outra análise que me parece importante e que eu disse que também faria é a seguinte para além de vermos o que é que explica e qual a contribuição de cada ordem de nascimentos para o declínio da fecundidade ao longo do tempo em Portugal especialmente na última década outra coisa importante é fazer a comparação como é que isto é nos outros países isto também pode ser assim nos outros países ou pode ser diferente e se olharmos para os outros países eu não tenho aqui muitos países só tenho aqui os países para os quais existem dados na Human Fertility Database que é o único sítio que eu conheço que calcule este indicador porque ele é de facto muito difícil de calcular a azul mais mais a bold além da azul é novamente Portugal e se olharmos portanto para aqui para o primeiro indicador para a proporção de mulheres que têm pelo menos um filho e portanto para o contrário de não ter filhos nós vemos que Portugal pelo contrário não tem uma fecundidade baixa está numa situação bastante boa comparativamente com os outros países europeus não é aqui que parece focar-se mesmo hoje em dia não é aqui que está o problema da baixa fecundidade portuguesa mesmo hoje em dia mas isto não parece mostrar desde o ano 2000 que está aqui não parece mostrar nenhuma tendência para o declínio mas se olharmos para a questão dos segundos filhos para a passagem para o segundo filho não só Portugal já não está numa posição boa como Portugal desde o ano 2000 desde o início do século XXI muito já desaparece morrado claramente está em declínio e portanto mais uma vez a partir dos anos 2000 parece ser aqui que se situa o problema principal obviamente nos terceiros filhos se nos segundos filhos Portugal estava mal comparativamente com os outros nos terceiros necessariamente tem que repercutir essa situação não se nota aqui uma grande tendência para a diminuição nos últimos anos portanto o foco de estrangulamento parece estar mesmo ali na passagem do primeiro para o segundo filho e eu queria chamar a atenção visto que aqui vão ser debatidas também questões relacionadas com as questões políticas para pensarmos que se o estrangulamento está ali as políticas para pensar na fecundidade deviam olhar bem para o sítio onde está o estrangulamento e pensar bem o que é que é necessário o que é que as mulheres e os homens os casais apontam como sendo mais importante na passagem do primeiro para o segundo filho o que é que faz as mulheres não ter o segundo filho basicamente eu já fui dizendo isto as conclusões eu se calhar não me vou repetir nas conclusões porque já as disse e já sei que o tempo está apertado mas as limitações eu não falei portanto essas não se importam todos os trabalhos têm limitações e as também têm e são fortes um deles é que este indicador trabalhado calculado e disponibilizado pela Human Fertility Database parte obviamente por um lado dos nascimentos segundo a ordem e a idade das mães e por outro lado num denominador tem que ter as idades das mães e tem que ter o número de filhos que elas já tiveram senão não pode calcular isto o que acontece é que desde o censo de 1991 o INE deixou de perguntar esta pergunta às mulheres quantos filhos é que elas já tinham tido e isto faz com que desde 91 tudo isto seja calculado por estimativa o que significa que há aqui uma grande margem de erro mas garanto que eu espero que seja relativamente pequena porque as estimativas são bastante bem feitas mas há uma margem de erro que não devia existir era uma pergunta muito pequenininha que não custava nada e que era fundamental e foi referido ao INE isto era muito importante porque todas as pessoas aqui presentes têm noção que do ponto de vista demográfico pelo menos quem trabalha com demografia a fecundidade é variável com mais impacto a longo prazo na população e para se perceber de facto as tendências da fecundidade bem percebidas era preciso ter o número de filhos já nascido no recenseamento só se tem essa oportunidade 10 em 10 anos e já se está a perder isso há bastante tempo e portanto isto é uma limitação forte a outra limitação forte é que não temos este indicador para vários países com quem seria interessante comparar e pronto não gasto mais tempo obrigado Isabel penso que vamos acrescentando questões para refletir e para debater seguidamente vamos ouvir a apresentação de David Cruz David Cruz tem sua formação na área de geografia mas tem feito um percurso profissional mais próximo da demografia e da sociologia participa no projeto de investigação o duplo adiamento as intenções reprodutivas do homem e mulher depois dos 35 anos aqui no ICS e atualmente encontra-se a desenvolver o seu trabalho de doutoramento exatamente nestas áreas da fecundidade e intenções reprodutivas trabalhou já no Instituto Nacional de Estatística e por outro lado atualmente para além de desenvolver o seu trabalho doutoramento é também consultor ou do Conselho Consultivo da APD portanto continuamos na área da demografia Obrigado pela apresentação muito bom dia a todos antes mais gostava na linha daquilo que já foi dito ao longo das apresentações de felicitar os organizadores e os promotores desta conferência é preciso ter a noção que estão aqui integradas bastante perspectivas bastante diversificadas desde o contexto desde a academia ao contexto político sociedade civil e acho que esta integração é muito importante muito relevante haver comunicação entre vários setores e que eu me recordo este procedimento não foi feito ou já não é feito já há algum tempo passando para a minha apresentação bem tivemos já aqui uma análise ao longo do dia ao nível europeu à escala europeia um enquadramento do contexto português na Europa depois fizemos zoom in e focámos em Portugal estudámos várias hipóteses estudámos variações em termos de idades quais são os grupos mais problemáticos onde se deve apostar mais na fecundidade áreas de educação tivemos a questão da ordem dos nascimentos a importância da transição do primeiro para o segundo filho eu vou propor um aspecto diferente uma dimensão diferente ou seja irmos mais além para a análise em Portugal focarmos no território nacional focarmos nas regiões portuguesas portanto o meu objetivo nos próximos minutos é convencer-vos da importância de analisarmos as diferenças regionais de fecundidade em Portugal e não há melhor forma de o fazer se não mostrar precisamente a evolução dos níveis de fecundidade lá está o tal indicador o total fertility rate do índice de idade de fecundidade que mede o número médio de filhos por mulher em idade fértil são dados do Instituto Nacional de Estatística eu basicamente limitei-me a representá-los em mapa nos cartogramas já falámos muito sobre esse indicador esse tal indicador chave o índice de idade de fecundidade mas importa dizer que estamos a referir-nos e sei que é uma audiência bastante informada sobre este tema estamos a referir-nos a mulheres em período de idade fértil ou seja quando falamos de diferenças regionais não há aqui qualquer indiferença em termos de envelhecimento da população ou seja uma região mais envelhecida ou menos envelhecida não interfere com o nível deste indicador pronto avaliando aqui a evolução desde 92 até 2013 por muitos 3 ou seja estamos a falar de uma divisão do território nacional em 30 regiões julgo que seja mais adequada que analisarmos ao nível de concelho porque aí torna-se uma divisão demasiado fragmentada e como podemos ver importa também se alentar outro aspecto como podem ver ali em baixo no canto inferior direito os grupos as categorias de fecundidade são exatamente as mesmas ao longo dos anos isso traz-nos algumas vantagens ou seja para além de termos uma noção da redução da fecundidade em nível nacional essa questão não me descarta a hipótese que fazemos comparações e aqui o que se alienta que esta evolução se alienta é uma redução extremamente acentuada do número médio de filhos por mulher sobretudo nas regiões do norte da faixa centro e norte do país vamos agora voltar ao ano 92 lá está 92 esta transição do 2013 para 2022 é bastante clara e portanto temos ali regiões do Tâmega Ave no qual é possível identificar um decréscimo muito acentuado também peço a vossa atenção apesar de elas estarem ali mais ao canto a questão das ilhas particularmente na região autónoma da Madeira são regiões que no início da década de 90 tinham níveis de fecundidade muito elevados algumas delas mesmo próximas dos dois filhos de por mulher e chegamos ao ponto em alguns casos mais recentemente termos regiões tão abaixo de um filho da média de um filho por mulher bom o que importa aqui se alimentar como podemos ver as diferenças são acentuadas por isso quando pensamos em políticas públicas de natalidade incentiva a fecundidade é importante olharmos para o território e depararmos que de facto há regiões que merecem maior atenção do que outras pela positiva destaca o caso das regiões que fazem parte da área metropolitana de Lisboa ou seja a grande Lisboa que em São Setúbal e o Algarve mantiveram os seus níveis à volta de 1.5 1.6 filhos por mulher portanto continuando uma outra questão importante sobre as diferenças regionais de fecundidade é questionarmos tudo bem temos alterações temos um declínio generalizado mas será que há uma tendência para o aumento das assimetrias para isso proponho um exercício muito simples basicamente olharmos para o coeficiente de variação e para o desvio médio basicamente isto compara o nível nacional de fecundidade com os níveis de fecundidade dessas 30 regiões e temos um valor médio ou seja quando olhamos para o gráfico e vemos por exemplo que no caso de no ano 92 temos um valor 0.15 ou seja temos uma diferença em relação ou seja a diferença média das regiões para o índice sintético nacional é de 0.15 filhos e ao longo do gráfico temos de ver que tivemos um período de diminuição das assimetrias na transição do século no final da década 90 para o início da década a partir do ano 2000 e mais recentemente tivemos um novo aumento das assimetrias nos últimos anos há alguma instabilidade mas é claro que apesar de não ser muito significativa há uma tendência para o aumento das diferenças regionais de fecundidade entre regiões há maiores assimetrias outra questão que podemos levantar é quais são as causas que explicam estas diferenças regionais aqui o que vou-vos mostrar é apenas um mero ensaio uma mera exploração do que poderá ser as potenciais causas e normalmente neste debate de causas de fecundidade e nomeadamente ao nível territorial podemos identificar duas categorias principais ou seja causas socioeconómicas e aqui entram muitas questões da crise já foram faladas hoje e a ideia desta correlação temos aqui duas variáveis total fertility rate índice sintético de fecundidade e o ganho médio mensal são dados também do Instituto Nacional de Estatística e como podemos ver há uma correlação positiva não muito é uma correlação de intensidade média mas o que temos de ter algum cuidado com estas correlações ou seja o que está aqui demonstrado é que as regiões que tendem a ter níveis de fecundidade mais elevada tendem a coincidir com as regiões que têm um ganho médio mensal também mais elevado e o mesmo exercício é válido se pensarmos do lado oposto ou seja níveis de fecundidade mais baixos e ganhos nível de ganho médio mensal mais baixos por outro lado podemos ver também esta questão do ponto de vista mais sociocultural ou seja estamos a falar causas relacionadas com desigualdade de género questões culturais e apesar do nosso território nacional ser bastante dimensão média à escala europeia todos sabemos que existem grandes diferenças culturais que mesmo os tempos correm ainda persistem este nível ensaia é um indicador um indicador de igualdade de género um indicador sociocultural ou seja o rácio entre desemprego feminino e masculino como podem ver a correlação não é tão forte a intensidade não é tão forte mas existe de facto uma correlação positiva de facto estas variáveis estão relacionadas bom o que é que eu pretendo trazer com isto volto a realçar que isto é apenas uma análise exploratória provavelmente não temos aqui causas exclusivamente socioeconómicas e causas exclusivamente socioculturais provavelmente estaremos aqui num misto e passo já aqui para as notas finais pronto para realçar sobretudo para não repetir lá está assinalar a importância de analisar as diferenças regionais de fecundidade porque para além de nos permitir identificar quais são os territórios que merecem maior atenção também nos permitem aprofundar o conhecimento sobre as causas da fecundidade se nós temos a informação que nas regiões do AVE do Cava dá um necolínio acentuado da fecundidade provavelmente poderemos associar mais facilmente com outras causas como a perda do tecido industrial por exemplo gostaria também de assinalar a necessidade de existir maior investigação maior profundamente sobre este tema já se falou muito hoje sobre a questão do indicador do indicador que mede a fecundidade do índice de fecundidade é um bom indicador é um indicador interessante mas não é um indicador ideal idealmente este fenómeno seria medido através das cortes ou seja das gerações da fecundidade das gerações se bem que é mais complicado também já se falou de outra coisa os números são importantes dão-nos impressões muito interessantes mas é preciso mais é preciso também sustentar este fenómeno do ponto de vista qualitativo para medir o fenómeno obviamente que temos que correr os estudos quantitativos mas a componente qualitativa é muito importante para compreendermos melhor quais são as causas e como já perceberam estamos perante causas muito complexas termino assim a minha apresentação caso estejam interessados em saber mais não hesitem em enviar um e-mail muito obrigado muito obrigada não só pela interessante lançamento de pistas para uma análise regional que é sempre fundamental termos em conta apesar de sermos um país pequeno mas já percebemos que temos uma diversidade de situações muito grande e que tem a ver naturalmente com enfim com outros dados que podíamos aqui entrar em linha de conta e com certeza o David entrou relativamente à distribuição da população e nomeadamente à distribuição da população feminina que é outra das questões que naturalmente depois tem implicações na fecundidade e também pelo estrito cumprimento do tempo que nestas questões se agradece tão bem e passava então a palavra à nossa última intervenção desta sessão naturalmente Vanessa Cunha socióloga investigadora do ICS de Lisboa investiga a baixa fecundidade e o adiamento as transições para o primeiro e o segundo filho as decisões reprodutivas o género e a negociação conjugal é membro da comissão coordenadora da OFAP e da secção da APS famílias e curso de vida e uma das organizadoras deste seminário obrigada obrigada Maria João e bom dia a todos vou tentar ser breve porque agora penho um susto quando olho para o relógio portanto esta última apresentação sobre a natalidade em Portugal tem uma porta diferente das anteriores pois embora a fecundidade nos interpela todos enquanto cientistas sociais o olhar que vos trago é um olhar de uma socióloga sempre perplexa em relação às questões da demografia e portanto o que vos proponho e quero agradecer muito à Isabel e à Maria Filomena que já me abriram o caminho para o que vos vou apresentar o que vos proponho é pensarmos a questão que eu considero chave para entendermos a fecundidade portuguesa que é justamente o adiamento do segundo filho e isto surgiu-me não olhando para as estatísticas demográficas mas enquanto socióloga no meu trabalho de investigação e portanto o que eu queria que vocês fizessem é tendo como pano de fundo esta evolução recente da fecundidade portuguesa que nos foi aqui amplamente trazida pelos meus colegas e nomeadamente também pelo Tomás Sabótica o que eu queria que vocês é tendo este pano de fundo olhassem comigo para a trajetória reprodutiva de uma corte específica que nasceu entre 70 e 75 e que revela bem como as mudanças que se estão a operar à escala micro dos comportamentos reprodutivos se projetam nesta escala macro das tendências demográficas portanto os dados que aqui são analisados resultam do inquérito nacional que foi aplicado mesmo no final de 2009 início de 2010 que foi realizado no âmbito de um projeto de investigação que visava justamente reconstituir as trajetórias de vida dos homens e das mulheres de três cortes de nascimento portanto uma corte que nasceu nos anos 30 e que tinha a data do inquérito entre 60 e 75 anos a segunda que nasceu na segunda metade dos anos 50 e que tinha entre 55 e 66 anos e a terceira justamente a corte que nasceu na segunda metade dos anos 80 que tinham a data do inquérito 35 e 40 anos portanto para vislumbrarmos as profundas mudanças que ocorreram ao nível destas no fundo de cortes e que também são gerações no nosso projeto da mais velha para a mais nova vamos começar por comparar algumas dimensões das suas trajetórias reprodutivas e portanto começando pelo número médio de filhos que tinham em determinadas idades aos 25 aos 30 aos 35 anos e também no final da vida reprodutiva para as duas cortes mais velhas constatamos o acentuado decréscimo do número médio de filhos de corte em corte por outro lado à medida que a idade avança a distância entre cortes aumenta como se pode observar no caso das duas mais velhas a distância é mínima quase convergente aos 25 anos e máxima no final da vida reprodutiva os homens e as mulheres da corte de 50 a 55 que chegaram à vida adulta nos anos 70 foram justamente os pais e as mães das descendências de dois filhos na sociedade portuguesa em grande medida fruto da entrada dos novos métodos contraceptivos na vida conjugal que vinham ao encontro da vontade dos casais regularem mais eficazmente a sexualidade e a reprodução mas quando olhamos para o número médio de filhos da corte mais nova verificamos que a distância já é maior à partida e que aos 35 anos que era a idade limite que podíamos comparar esta geração com as anteriores o número médio de filhos é significativamente menor do que o das cortes mais velhas aos 30 anos como é evidente trata-se do resultado do adiamento que foi aqui amplamente mostrado pela Maria Filomena da transição para a maternidade mas também aqui neste projeto felizmente para a paternidade temos os dados para homens e mulheres uma forma de medir este adiamento é conhecendo a incidência do childless nas aos 35 anos isto é a proporção de indivíduos em cada corte que ainda não tinha filhos nesta idade e se o childless nas aos 35 anos passou de 9% a 12% nas cortes mais velhas na corte mais nova representa já 23% praticamente duplicando em relação à corte anterior analisamos também o adiamento do segundo filho tendo em conta a pena dos indivíduos que tiveram obviamente pelo menos dois filhos em cada corte e constata-se então o aumento do intervalo médio entre os nascimentos do primeiro e do segundo filho que passou de 3,77 para 4,93 e este aumento deve-se sobretudo à crescente incidência de intervalos longos entre os nascimentos superiores a 5 anos este intervalo representava 21% das situações na corte mais velha e representa 36% das situações na corte mais nova podemos dizer portanto que há estes dois adiamentos em marcha que necessariamente terão efeitos na descendência final desta corte fazendo agora um enfoque na trajetória reprodutiva desta corte verificamos que 22% dos indivíduos ainda não tinham filhos à data do inquérito 34% tinham apenas um filho 31% dois e 13% tinham pelo menos no entanto a trajetória reprodutiva destes homens e mulheres ainda não estava obviamente encerrada e pelo que colocámos um conjunto de questões apenas aos indivíduos desta corte acerca das suas intenções reprodutivas do momento portanto aos 35 40 anos e das razões que sustentavam estas intenções a primeira constatação é que a situação faça parentalidade conta e muito nas intenções reprodutivas tardias isto é aquelas que são equacionadas mais perto do final do período reprodutivo assim se quem não tem filhos aos 35 40 anos está receptivo a ter pelo menos um 61% dos inquiridos disseram que queriam ter pelo menos um filho quem tem pelo menos dois filhos já não pretende ter mais como disseram 76% dos inquiridos e quem tem um justamente é interessante verificar a polarização das posições cerca de metade ainda pretende avançar para o segundo cerca de metade decidiu ficar pelo filho único e são muito poucos os que ainda não tomaram uma decisão fazendo agora um zoom para os indivíduos que tendo apenas um filho aos 35 40 anos ainda intencionavam avançar para o segundo procurámos conhecer as razões para ainda não terem tido esse filho isto é as razões de estarem a adiar o segundo filho o inquérito tinha um conjunto vasto de afirmações e os inquiridos tinham que se posicionar em relação a cada uma delas dizendo se essa razão estava a contribuir para este adiamento organizámos as razões em três grandes tipos e como se constata e como já foi aqui amplamente falado as mais importantes pela sua elevada frequência são as razões que remetem para as dificuldades económicas a insegurança no mercado de trabalho e a difícil conciliação entre o trabalho e a família são as preocupações financeiras os custos elevados da educação dos filhos a instabilidade no emprego a exigência da vida profissional mas também a falta de apoios públicos e de suporte familiar um segundo leque de razões prende-se com o que podemos chamar os novos requisitos da parentalidade e da conjugalidade e ainda ideais de vida sem filhos é a parentalidade que não constitui um objetivo de vida mas também a oposição do conjo faça um desejo pessoal é a criança que perturba a relação do casal ou a experiência da parentalidade que não era vivida de forma positiva portanto não era aquilo que se esperava é a ausência do parceiro ou do parceiro adequado para ter filhos não basta ter parceiro é preciso que ele seja adequado por fim há razões ligadas à saúde em geral e à saúde reprodutiva em particular que também podem levar ao adiamento do segundo filho com destaque aqui para os problemas da fertilidade na medida em que 14% dos inquiridos referiram ainda não ter tido o segundo filho justamente por essa razão se estas são as razões mais ou menos frequentes para ainda não terem tido o segundo filho importa igualmente saber o quanto ainda estavam dispostos a adiar e o que se constata é que aos 35 40 anos ter um segundo filho enrega um projeto a curto prazo em um ou dois anos mas também pode ser um projeto a médio e longo prazo mais tarde ou ainda mais indefinido do que isso à espera de melhores dias voltando às nossas três cortes importa comparar por último a descendência final das duas cortes mais velhas e aquela que a geração mais nova pensava atingir no final da sua vida reprodutiva tendo em conta como também a Maria Filomena aqui nos trouxe tendo em conta o número de filhos que tinham aos 35 40 anos e as suas intenções reprodutivas tardias e o que se verifica é que a descendência intencionada da corte de 70 a 75 aproximava-se muito da descendência realizada pela corte de 50 a 55 nomeadamente no que diz respeito ao filho único 24% e aos dois filhos 44% portanto o ideal dos dois filhos tal como clarificou o Enquanto à Fecundidade de 2013 continua a conduzir as intenções reprodutivas dos portugueses mesmo quando estão a aproximar-se do fim da sua vida reprodutiva e aqui fica a minha pergunta e a gente de conclusão e seriam realistas as intenções dos homens e das mulheres desta corte em tempos de crise lembremos que o Enquanto foi realizado no final de 2009 no início de 2010 aos quais foram anos aos quais seguiram outros de crescente incerteza e de precariedade com uma severa deterioração das condições para ter e criar filhos seriam realistas em tempos de elevadas expectativas face aos papéis e competências parentais face ao bem-estar conjugal face às gratificações da parentalidade que se esperam ter e seriam realistas em tempos de adiamento intenso dos nascimentos à espera de melhores dias para concretizar os projetos reprodutivos mesmo para concluir importa dizer que a trajetória reprodutiva da corte 7075 retrata a desincronização entre um relógio reprodutivo biológico chamemos-lhe assim e o relógio reprodutivo social que empurra as decisões para idades por vezes demasiado tardias não haverá também em que uma confiança excessiva e irrealista em relação à possibilidade de ter filhos em idades tardias com ou sem ajuda médica que está a pesar nas decisões reprodutivas dos casais lembremos que 14% dos inquiridos referiram que o segundo filho tarde em chegar devido a problemas de fertilidade esta é uma questão que lanço desde já aos oradores da tarde e que são muito bem-vindos para este debate e neste contexto o adiamento dos nascimentos adiamos o primeiro adiamos o segundo pode ter-se tornado uma armadilha que inviabilizará a concretização das intenções reprodutivas de muitos homens e mulheres desta corte mas para confirmá-lo teremos de auscultá-los novamente quando chegar ao fim da sua vida reprodutiva obrigada muito obrigada por este olhar sobre estas questões eu pedia agora aos colegas que intervieram nesta sessão Filomeno, Isabel e David que se juntassem aqui à mesa eu propunha que tivéssemos à volta de 10, 15 minutos no máximo de debate tendo em conta que a sessão seguinte está para enfim marcada para as 14 horas já não será as 14 provavelmente já começámos com uma hora de atraso mas para ver se não enfim não ganhamos ainda mais atraso relativamente às sessões às sessões da tarde e por isso mesmo enfim mais ou menos 10, 15 minutos passava a palavra à plateia para colocarem as questões que considerarem importantes e relevantes aqui para o nosso painel Muito obrigada pelos vossos ensinamentos eu queria como se diz a Baird parabenizar a Vanessa e o projeto que a Arte apresentou por fato de apresentar dados para enfim de ter aí também perguntado aos homens quantos homens quantos filhos tinham e quantos queriam viver etc mas de perguntar por que é que não apresentam também esses resultados desagradados por sexo ou posso presumir que uma das razões seja porque também não há diferenças significativas mas sim não há relativamente aos comportamentos reprodutivos dos homens e das mulheres que equilíbrio mas realmente acho que a demografia precisa começar a falar também e ao menos eu vou fazer uma comunicação sobre descriminalização das questões da naturalidade mas também passo exatamente por sairmos um bocadinho deste porque os homens também têm a capacidade de reprodutivos não é? e acho que também devíamos começar a fazer alguma cultura alguma questão podemos colocar mais uma ou duas para aqui para o nosso painel eu quero dizer ao David para explicar um pouco melhor as diferenças nesses territórios que têm a comunidade muito baixa o norte interior o norte natural não percebi bem que os mapas não estão com as pessoas de mim os mapas mexem-se muito rápido eu senti alguma dificuldade de acompanhar muitas mudanças não precisava de algum tempo superior para cada um dos anos eu vou só gostar de avisar os parabéns à mesa que foi excepcional que há neste país várias horas já vos conhecia então vou acrescentar também as perguntas sobre as regiões porque existe um mito que eu estou sempre ouvindo que é que não me deixam lá de chaparros explicado que não é um fato nasceu lá e continuou e reparei no gráfico era sempre onde eu estava a olhar que aparelho de vento também não é uma das zonas onde há grande queda de transgúria na qualidade o que eu estou a dizer é que a questão é que a questão é que a questão é que a questão é que é com algo que um pouco confuso só que com a ideia não sou especialista de mentalidade mas que é um pouco confuso com esta ideia foi dito nos centros grandes centros grandes que a comunidade tem de crescer em relação à economia escolar e outras estadas e depois quando lhe os dados do David surgem precisamente as zonas onde há maior isolamento além de centros urbanos e ainda há ruralidade mais em pé ou não esse índice é interior ou seja parece não sei se há aqui alguma contradição para implementar ou tem a dizer se calhar que está a avalhar como dados tão extensivos que precisam ser olhados mais ao terminar para vermos realmente como é que se encontre as publicações se calhar se calhar posso começar porque só tenho uma e é simples de responder Virginia esses dados obviamente que estão desagregados não os trouxe aqui porque queria fazer um enfoque justamente nesta dificuldade de transição para o segundo filho e essa pesa digamos de igual forma para homens e para mulheres há diferenças importantes não é nas intenções porque as intenções são as mesmas e todos os inquéritos mostram isso em termos de ideais de fecundidade e intenções reprodutivas há diferenças muito grandes que eu acho que têm um peso muito significativo também ao nível do adivimento que são os desencontros dos calendários dos homens e das mulheres nomeadamente para o primeiro filho portanto os homens querem adiar mais do que as mulheres no nascimento o primeiro filho mas também estes homens desta corte quando lhes perguntam aos 35-40 anos as suas intenções reprodutivas são muito mais otimistas e portanto ainda querem ter querem ter mais o primeiro filho querem ter mais o segundo filho querem ter mais o terceiro filho portanto eu acho que eles não eu não eu não penso que os homens procurem não penso que os homens procurem a segunda mulher para concretizar os seus projetos reprodutivos mas se encontrarem e se ela for mais e de facto a diferença de idades como disse a Maria Filomena portanto for um bocadinho maior que os homens se recasam digamos assim portanto têm essa possibilidade que não é uma possibilidade que as mulheres têm mas de alguma forma portanto se isso parece ser uma vantagem masculina de alguma forma as mulheres estão mais protegidas nas suas intenções produtivas ao tentarem começar mais cedo e portanto isso acho que não tenho aqui esse slide mas de facto quando nós vemos as intenções as intenções de ou seja qual é a sua descendência final intencionada isto não é desejada intencionada que eles pensam que vão fazer precisamente e olhamos para os níveis de childlessness vemos que as mulheres provavelmente terão os mesmos níveis de childlessness que as mulheres que tinham da geração mais velha mas o childlessness nos homens é que está a subir bastante de geração em geração mas portanto isso já tive a oportunidade de falar desses dados até foi no congresso da APD portanto estas diferenças entre homens e mulheres não as queria trazer aqui mas podemos conversar sobre esse tema muito bem assim de facto é verdade os mapas estavam a passar muito rapidamente e peço desculpa por isso mas aí penso que a ideia principal e estamos a falar de 22 a 2013 estamos a falar de 22 anos por isso tinha que existir algum dinamismo e acho que o importante é não é olhar os dados ano a ano mas captar a fotografia da evolução no tempo e introduz a questão colocada pela professora Kering ou seja de facto o declínio mais acentuado da fecundidade ocorreu naquelas regiões da faixa interior quer no centro de Portugal quer no norte de Portugal eram regiões basicamente o que temos aqui os mapas começaram em 92 mas isto é um trajeto que começou já algumas décadas atrás ou seja uma inversão de valores mais elevados no norte de Portugal e no interior de Portugal para níveis ou seja uma inversão completa no mapa nacional ou seja para passar valores mais elevados a sul e no litoral ou seja o que começa ali em 92 é o apanhar de algo que já vem muito atrás que não coloquei porque dados de fecundidade para nutos 3 só existem a partir de 92 por questão de estimativas de dados não sei se a questão da professora já entrou aqui um pouco na questão das causas eu posso ser franco aquilo que eu apresentei são mais eu apresentei um panorama ou seja levantam-se mais questões a minha apresentação foi um desclaratório nem sentido ou seja são mais é mais uma apresentação de panorama perguntas há muitas e isso só poderá ser resolvido com mais investigação e para além dessas regiões o declanismo é muito acentuado também nas ilhas em particular na região autónoma da madeira pronto aqui entra também a questão do Olentejo de facto de facto o Olentejo é um caso bastante curioso está um pouco acima da média se olhamos para os anos mais recentes está um pouco acima da média nacional e de facto é um caso de estudo muito interessante até porque poderíamos identificar bastantes desvantagens socioeconómicas e territoriais é um caso muito interessante que merecia bastante estudo pois aqui também posso incorporar a questão do urbano rural o que eu percebi a percepção que tem é que nas regiões urbanas a fecundidade era mais baixa e nas rurais mais elevada é isso sim 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 Ou seja, se eu pensar melhor, talvez se eu for para determinadas regiões onde o índice decresce, essa diferença no paralelo também permanece? Sim, se fizéssemos, por exemplo, uma análise por conselhos, e eu já suprimentei fazer isso, por exemplo, que identificaremos provavelmente nas regiões, por exemplo, que é no caso nas regiões do interior das beiras, por exemplo, teríamos casos na Covilhã, Guarda, com fecundidade mais elevada, em Castelo Branco, e depois em Redor, nos conselhos em Redor, fecundidade mais baixa, seria esse o panorama. E não só se há diferenças, há diferenças entre os meios urbanos, nessas zonas mais mitigadas, com esta fecundidade e as zonas mais... Há comparação entre os meios urbanos rurais? Sim, nos centros urbanos, nas áreas metropolitanas, quer do Porto, quer de Lisboa, a fecundidade é sempre mais alta, sim. Portanto, há aqui duas realidades. Até por são questões diferentes, estamos lá de áreas metropolitanas, grandes cidades, e depois estamos a falar de cidades médias, de média dimensão, acabam por ser realidades diferentes. Não sei se esclarecia a questão, será essa... Então ficamos os meios urbanos? Sim, sim, há essa tendência, sim, para a fecundidade ser mais elevada nos meios urbanos. Em Portugal, isto diferencia, consoante os países, por exemplo, eu tenho a ideia que na Alemanha é a situação inversa, mas em Portugal, tendo em conta essa análise por conselhos, que não tenho bem presente, mas desde aquilo que me recordo, sim, há essa clivagem, claramente. Só dar aqui uma chega relativamente às questões do rural e do urbano, aquilo que quando falámos sobre a decisão de se manter sem filhos depois dos 29 anos, nós temos normalmente uma fecundidade precoce até aos 30, não é? E depois uma fecundidade tardia depois dos 30 anos. E a análise que foi feita foi para o primeiro filho, para a transição para o primeiro e para a transição para o segundo. E aquilo que se disse é que, efetivamente, aqueles que vivem em grandes cidades, portanto, mais densamente povoadas, acabam por ter mais possibilidades de se manterem sem filhos, depois dos 29 anos, do que aqueles que vivem em áreas rurais ou em áreas de pequena e média, portanto, cidades de pequena e média dimensão. Só mais uma chega, também não nos podemos esquecer que nas zonas mais rurais, mesmo dentro do período fértil, devido ao envelhecimento, nós temos mais mulheres idosas, não é? Portanto, acabamos por ter também aqui uma posição relativamente distinta, em termos de fecundidade também e de resultados. O Alentejo está em uma fecundidade acima da média, porque as mulheres do Alentejo estão até a fim mais cedo. Ou seja, aí o adiamento já tem um comportamento diferente. Portanto, olhando para todo o panorama nacional, quem está a adiar mais? Sim, agora voltamos à questão geográfica, não é? Portanto, para chamar a atenção no Alentejo, não é? No Alentejo, nós, também há situações em que chegamos tão baixo nos níveis de natalidade, não podemos baixar muito mais, não é? Quer dizer, há limites, não é? Só que depois também podemos verificar que o facto das mulheres no Alentejo, em particular no Baixo Alentejo, que é interessante, estão a diminuir a idade em que têm os seus filhos, portanto, ou ter filhos mais cedo, podem vir a ter o mesmo número de filhos, mas só o facto de elas estarem a ter filhos mais cedo faz com que, neste momento que é o que estamos a olhar, o número de nascimentos aumente e a fecundidade aumente, não é? Portanto, esta questão do adiamento acaba por mistificar, de certa forma, os resultados que estamos a analisar. Portanto, o índice de teto e fecundidade não é, decididamente, o indicador que devemos usar para analisar a fecundidade em Portugal. Sem ser nas adolescentes, portanto, estamos a falar depois dos 20, estamos a falar depois dos 20, porque aí realmente há uma diminuição, exatamente, exatamente. Mas, enquanto que as mulheres no Norte, Braga, por exemplo, e outras, que não é só o Norte Interior, estão a ter uma fecundidade muito baixa, e em Madeira também, que é um estudo de casos, não é? Mas, não estamos a falar só no Norte Interior, estamos a falar em áreas densamente povoadas, e em áreas que, historicamente e tradicionalmente, tinham uma fecundidade muito elevada, neste momento, por todas as razões que já falámos aqui, elas estão a ter uma fecundidade baixíssima. Portanto, nós temos a fecundidade mais baixa aí na Madeira e a seguir no Norte, que realmente dá a pensar, mas também se pensamos que nestas regiões, estamos a falar no Val do Ave, quantas empresas fecharam recentemente aí, as níveis de imigração, temos praticamente ruas inteiras de cidades destas de pequena e média dimensão, em que toda a gente imigrou, os casais novos imigraram quase todos. Portanto, não nos podemos admirar que a fecundidade aí tenha, que a natalidade diminua, haja menos nascimentos, exatamente, porque tem mulheres menos fecundas e tem muitos que imigraram, não é? Portanto, tudo isto depois acaba por ter algumas explicações, que seria muito interessante debatermos, a seguir ao almoço, certamente, na sessão da tarde. Obrigada. Não, não, não queria acrescentar nada, eventualmente só fazer um comentário em relação à fecundidade e à necessidade de analisar a fecundidade no masculino. Os indicadores clássicos da demografia são habitualmente calculados em função das mulheres e isso tem a ver com uma longa tradição de recolho de dados. Mesmo hoje em dia, na maioria dos países, não são publicadas estatísticas sobre os nascimentos em função da idade dos pais. Em Portugal são e em alguns países são, mas não em todos, mesmo em países que seria de esperar que estivessem publicados os dados. e, portanto, acaba por ter muito a ver, quer com a tradição, quer com a disponibilidade dos dados. Eu acho que não há ninguém que não considere esse assunto importante. Aí tem que ser com base em inquéritos, na maioria dos casos. Penso que muito mais haveria, eventualmente, para perguntar e para responder. Desafio todos, durante a hora do almoço, a continuarem a discussão e dou por encerrada esta sessão, agradecendo mais uma vez a participação muito interessante e muito elucidativa dos colegas que fizeram intervenções nesta sessão e convidar-vos a estar da parte da tarde para assistir ao resto das sessões. Muito obrigada. Posso só fazer uma palavrinha? Desculpem lá, só uma palavrinha. E agora vou-vos pedir muita desculpa por a falta de democracia que se segue, que é os oradores e os moderadores estão convidados para o almoço no quinto piso. E vamos ver se conseguimos almoçar um bocadinho mais rapidamente. Portanto, 45 minutos de recomeçar, estarem aqui às 12h15 para recomeçar da parte da tarde as sessões. Obrigada.